O Estação Cultura está de volta agora com o comentário musical do jornalista Paulo Moreira, da Rádio FM Cultura, que é nosso convidado sempre às quartas-feiras para falar de música, de literatura, enfim, né Paulo, você joga... Metido, né? Metido em todas, né? Na verdade é o seguinte, vamos começar dizendo que Frank Sinatra dizia que Nova York é a cidade que não dorme, né? The city that never sleeps. Pois um cara chamado Lewis Allen Reed, Lou Reed, sabia por que essa cidade não dormia, porque ela estava habitada pelos seres da noite, os drogados, os travestis, os malucos, os músicos, as pessoas que circulavam no underground da cidade. Pois esse cara que morreu no domingo deu uma entrada muito violenta dentro desse underground e se tornou o poeta desse subterrâneo, dessa história toda que acontecia por baixo do pano em Nova York, aquela cidade maravilhosa, o turismo, a Broadway, pois é, mas tinha o lado sujo, o lado negro de Nova York, o village, os drogados, os bairros étnicos, pois o Lou Reed virou o poeta dessa história toda. E ele nos deixou no domingo com um legado de muita música interessante e muita poesia junto com essa música. Porque o Lou Reed era um fã dos malditos franceses, né? Baudelaire, Rimbaud e Artaud. E ele conseguiu transformar essa poesia francesa que ele gostava muito numa poesia que falava das coisas que as pessoas gostam de esconder debaixo do tapete em Nova York. Paulo, você tem aí nas mãos uma caixa, né? Com vários discos do Lou Reed. Uma caixa com vários discos que mostra bem o começo da carreira do Lou Reed. Tá aqui, ó, essa caixinha aqui e tá tocando ao fundo aí o Walk on the Wall Side, que é a música mais conhecida do Lou Reed. Tá aqui, ó, vou mostrar pro meu amigo Alexandre aqui, ó. São quantos discos, Paulo? São cinco discos, os cinco primeiros discos do Lou Reed estão aqui eles, ó. Esse aqui, o primeiro disco dele, gravado em 1971, ainda antes do encontro do Lou Reed com o David Bowie, que foi, assim, fundamental pra carreira dele. Aqui, o principal disco da carreira do Lou Reed, nesse começo, né, durante os anos 70, o disco Transformer, o disco que tem Walk on the Wall Side, tem Perfect Day, e é o disco que lançou o Lou Reed no mundo. Na sequência, Berlin, que é um dos mais cultuados discos dele, inclusive agora nos anos 80, ele voltou a revisitar o Berlin com um filme que ele fez retomando essa obra. E os outros dois, Paulo? Tem ainda, Sele Can Dance, né, que é um disco bem pop da carreira dele, e o último, Coney Island Baby, também um disco bem pop da carreira do Lou Reed. Tá aí, ó, você acha que o Lou Reed era só um cara que morreu? Não, um cara importantíssimo pra história do rock, um pedaço dessa história, tá nessa caixinha aqui, ó. Uma super dica. Vai atrás, vai atrás, que vale a pena. Quer mais Paulo Moreira, então, sempre de segunda a sexta, 8 horas da noite, na rádio FM Cultura, 107,7. E agora a gente vai continuar, Paulo, com música, ao vivo, lá direto do nosso palco musical, e nós recebemos André Neto, da banda Lítera. Vamos lá de música? Eu sempre te falei Tudo que passei Pra quantos caras dei Não, vi o meu tempo passar Quando dei por mim Perdi o meu lugar E eis que outro mundo Te levou pra longe, longe Fez da minha esperança Uma dança Que cansa Girar Virar o mundo De veras Sentar sobre Suas pernas Sei que vai Lembrar, lembrar, lembrar Que tens pra mim Demais É pouco e não quero Fajos a tudo O que planejamos Lá atrás Te ver partindo Do meu óleo Que emagreci Te ver com Outro É pior que a morte Sei lá Virar o mundo De veras Sentar Sobre Suas pernas Sei que vai Lembrar Da trouxa Que Que te guardou Dentro Que pôde Virar o mundo De veras Sentar Sentar sobre Suas pernas Sei que vai Lembrar Da trouxa Que te guardou Dentro Que pôde Virar o mundo De veras Sentar sobre Suas pernas Sei que vai Lembrar Da trouxa Como que nasceu Esse projeto De mergulhar Nessas correspondências Pois é Cara A gente Eu conheci isso Um tempo atrás Estava lendo As histórias do Brasil E alguns livros Chegou uma época Estava bem Interessado Sobre isso Comecei a ler E cheguei E cheguei Nessas cartas E achei isso Fascinante Um troço maravilhoso Porque Me deu a sensação Que se isso fosse Britânico Seria Shakespeare Seria um troço Que todo mundo Estaria comentando Uma coisa linda E é de fato Só que parece Que as pessoas Não conhecem muito Há pouco tempo O Paulo Rezult Lançou um livro Sobre isso Sobre o Demonhão E a Titília Os apelidos Que eles colocaram O Dom Pedro E a Marquês Então são cartas Que na verdade Elas foram até Um pouco esquecidas Tinham cartas dessas Dadas no museu Em Nova York Dado como Museu Hispânico Como se as cartas Fossem espanholas Escutam em português E vocês traduziram Então todo esse universo Literário Em música Exatamente Porque o amor É uma linguagem eterna Ela é temporal Mas aquela coisa O tempo De antes O tempo deles Era diferente Tu mandava uma carta Levava dois meses Para chegar Tinha toda aquela Expectativa ali Então tipo Tem uma coisa muito bonita Quando uma carta Vai de um para o outro É muito carregado Muito forte Super bonito Então tipo A gente tentou montar Um projeto Que a gente pudesse Levar para as pessoas Isso Isso nos emocionou E nesse EP 1 Que está sendo lançado hoje São quantas canções? São quatro canções Elas são Quais as canções Que estão participando do EP? É Mergulho Bersi Que foi essa que eu cantei agora Domitila E Sofá São quatro músicas Que falam dela Depois O próximo EP Que a gente grava Agora no final do ano É o EP chamado O Imperador Que são quatro músicas Falando sobre ele Depois mais quatro músicas No final do ano Que vem Que formam o disco São oito São quatro agora Mais quatro do EP E mais quatro Fecha doze O disco inteiro A Domitila Falando dos três Na trilogia Que legal Então vamos escutar Mais uma música Agora Sofá Sofá faz parte do projeto também? Também Vamos lá Se eu quero ficar aqui Vou tocar um violão hoje Vamos lá Só vim buscar Minha bici Meu frigi Meu som Sofá Pode ficar com a piscina Mil litros pra te afogar Se não for mais meu Ninguém terá jamais Se não for mais meu Ninguém terá jamais Pode ficar com a piscina Pode ficar com a piscina Se não for mais meu Se não for mais meu Ninguém terá jamais Se não for mais meu Eu Eu Ninguém terá jamais 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 O André Neto O André Neto também vai estar Na Feira do Livro Lançando este livro aqui Tudo o que eu sei dizer Poemas, provas e confissões E é um livro que vai estar Sendo lançado que dia? Dia 13 de novembro Às 18 horas Vou estar na sessão de autógrafos Lá na feira Legal E a gente vai conversar depois Mais detalhadamente Sobre esse livro com o André Durante a Feira do Livro Obrigado pela tua participação aqui Eu te agradeço E vamos só citar o nome Dos seus colegas da Lítera Que nos tiveram aqui hoje Tiago Rodrigo E o Lucas E a Marquise 51 Que nos ajuda bastante A sua produtora Pô Beleza então Pra encerrar Mergulho Mergulho Tchau, tchau Até a próxima edição Valeu Primeira vez Tanta fascinação De serenas ondas Desde então Joguei minha alma Além da arrebentação Encerrei as contas Mudei de mão Pra ser Como um barco a navegar Pelos portos quero passar Lá por maio eu vou voltar Eu sei Que remadas me chamam Disfarce me chama Não faz